Aqui, ó, o Benítez. Inclusive, tem muita gente perguntando aqui sobre o vídeo do Abaixo TV do treino. Estava ele com o Caio Lopes aqui, você do lado. O que é que você viu? O que é que aconteceu ali naquele momento ali, Castan? Pô, os caras, os caras estavam conversando de como prende o cabelo pra jogar. Eu olhei pra ele e falei, foi de sacanagem, pô. Esse com esse cabelo dele aí, eu falei pra ele já que ele tá parecendo o Beissola. Depois vocês colocam a foto do Beissola aí, vocês vão ver. Esse é o Castan. Obrigado, Castan. O Benítez tá aqui do lado dele. Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Baixo da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram. Estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. É o Dieguinho da várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotazzo pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. E se tu tá chateado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike. Bom, rapaziada, no nosso giro de notícias, hoje temos algumas informações importantes pra trazer pra vocês. Ontem à noite, eu lhes informei de que o zagueiro Jadson rescindiu o seu contrato. Foi até uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Nem mais, o Jadson recebeu uma proposta e pediu pra sair do Vasco e foi feito um acordo amigável. E o presidente Alexandre Campelo, após contato da rapaziada do Papo na colina, disse que o Vasco achou por bem e liberou o jogador, já que o jogador não era uma prioridade dentro do plantel. E por ter recebido uma proposta, chegaram num acordo amigável. E o Jadson foi nas suas redes sociais e se despediu do Vasco dessa maneira. Confere aí. Hoje venho aqui me despedir. É hora de partir. Mas neste momento, agradecer. Claro, eu queria muito mais com essa camisa. Afinal, era meu primeiro time na Série A jogando em meu país. Deixo o Vasco da Gama com um sentimento de gratidão à gigante torcida Cruz Maltina, companheiros e funcionários do clube. Sigo para o novo desafio. Obrigado, gigante da colina. Estarei na torcida pela conquista do objetivo de todos. Bom, galera, aproveitando aí que a gente falou do Jadson. Jadson é zagueiro. Tem um jogador que sempre foi muito contestado pela torcida do Vasco, mas parece que está começando a viver um bom momento. É um período curto? É um período curto. Não dá para cravar que foi uma volta por cima? Ainda não, porque são muito poucos jogos. Mas o Erling começa a fazer sim boas partidas com a camisa do Vasco. Não faz partidas estupendas, mas tem mantido uma regularidade e tem feito uma boa dupla de zaga com o Leandro Castan. E eu vou colocar para vocês agora aí o Vanderlei Luxemburgo, comentando o que ele acha, qual é a opinião dele a respeito do Erling. E se ele já achou a sua dupla de zaga. O Erling e Castan é a nova dupla de zaga titular do Vasco? Confere aí o que disse Vanderlei Luxemburgo. Eu falei isso até no Bem Amigos, foi a primeira entrevista que eu dei, assumindo o Vasco da Gama, é que nós tínhamos 36 gols tomados e 29 feitos. Então tinha um déficit da parte defensiva. E que eu tinha que corrigir esse déficit, não tomar gol, e procurar aumentar a parte ofensiva, que é fazer gol. Lá em Goiânia não fizemos, tivemos o próximo, talvez também tiveram o próximo, o Henrique tirou o gol. E hoje nós fizemos três gols e não tomamos gol. A defesa se portou muito bem. O menino Ricardo operou o apendicite, né? E o Erling é um jogador que se jogar simples, sem achar que é o maior zagueiro do mundo, é um jogador eficiente. Eu falo sempre pra ele, a simplicidade de jogar futebol é fundamental. Então ele hoje jogou simples, feijão com arroz. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir o Vanderlei Luxemburgo falando a respeito do Erling, nada melhor do que ouvir o nosso capitão, que tem sido o seu companheiro de zaga. Qual é a opinião do Leandro Castanho a respeito do Erling? Ele vai falar muito bem do jogador, acha que ele vem jogando bem, e ele tem um entrosamento já com o Erling de longa data. Eles foram base do Atlético Mineiro. E também não só isso, eles jogaram junto algumas temporadas, como por exemplo, aquele time que teve aquela arrancadinha e conseguiu escapar do rebaixamento em 2018, a dupla de zaga era formada por Leandro Castanho e o Erling. Confere aí o que acha o Leandro Castanho a respeito dessa dupla com o Erling. Sobre o Erling, o Erling é um amigo pessoal meu, é um cara que eu conheço desde a categoria de base. Sou dois anos mais velho que ele. Eu lembro que a gente morava no mesmo alojamento, lá no Atlético Mineiro. Então, conheci ele de longa data. É um cara que mesmo quando estava fora, sem jogar, eu sempre conversei com ele, falando para ele ter paciência, porque futebol é isso. Eu acho que o Erling, sempre quando nós jogamos juntos ali, conseguimos sempre fazer grandes jogos. É um cara que tem a sua liderança também aqui dentro do elenco. É um cara que mostrou que está pronto, porque era um momento que o Ricardo ia sair jogando e infelizmente o Ricardo teve um problema de saúde. E o Erling mostrou ali que estava pronto, conseguiu fazer um grande jogo também contra o Atlético. Agora também, esse último também contra o Botafogo. Então, fico feliz por ele, porque é um cara que é trabalhador, que merece estar bem e fico também torcendo pelo seu sucesso sempre. Bom, galera, agora vamos falar um pouquinho da fase difícil que o Leandro Castan teve. O Leandro Castan sempre foi muito bajulado e teve um carinho muito grande da torcida do Vasco, mas nessa última temporada aí, não foi um ano bom para ele não e foi acusado de um monte de coisa, de estar de sacanagem, de querer ir embora do Vasco. Ele vai desmentir e vai falar um pouco a respeito dessa situação. Inclusive, vai admitir que teve muito mal a respeito do período que ele jogou com o Sapinto e mandou até uma mensagem para o português pedindo desculpa. Mas antes de eu colocar esse trechinho aí do Leandro Castan, se liga, você que acompanha aqui o canal Futebol Aço, você está ligado que eu sempre coloco vocês na boa. Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, depois que você baixa o aplicativo, você não consegue mais viver sem. Se liga em tudo que você tem através da OneFootball de graça. Você tem notícias do futebol brasileiro e europeu na palma da sua mão, você também pode ver totalmente de graça jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês. Esses craques todos aí, Neymar, De Maria, Mbappé, Marquinhos, Thomas Miller, Lewandowski, Schnoe, Haaland, todos esses grandes craques aí. E você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você escolhe lá o Vascão e toda vez que tiver notícia do Vasco, o aplicativo te manda uma notificação. Venha para a OneFootball. OneFootball é parceiro do canal Vutebolazos. E o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar vocês agora aí colhendo o Castan, desabafando sobre esse momento difícil que ele viveu no Vasco e essa passagem também com o Ricardo Sapinto e a importância do Vanderlei também para recuperar o futebol dele. Confere aí. O que o Lucha trouxe foi ele ter vindo para cá, né? Acho que só a presença dele aqui realmente mudou o clima, mudou aquele entusiasmo que estava faltando. No final do ano passado, realmente as minhas últimas atuações não estavam aquilo que o torcedor estava acostumado a ver. Eu era um cara que me cobro muito e acho que isso também... Eu não estar bem também, acho que acabou me jogando lá para baixo. Acho que esse momento que eu passei aqui de ser questionado e tudo mais, acho que serve como aprendizado para mim, porque não importa se eu sou mais experiente ou não, a gente está sempre aprendendo. Então, pode ter certeza que tirei muito a lição disso. Eu fiquei muito chateado porque, às vezes, quando você não está mal, às vezes algumas pessoas querem te jogar mais para baixo ainda. Então, acabam fazendo daquele momento ruim, acabam fazendo ele virar péssimo. Então, eu até mandei uma mensagem para o antigo treinador, para o Ricardo Sapinto, quando ele foi embora, até pedindo desculpa para ele, porque não consegui jogar no meu nível com ele. Deixei bem claro para ele isso, que em nenhum momento foi de sacanagem ou alguma coisa desse tipo, como algumas pessoas falavam. Infelizmente, não deu certo, não deu liga. E com a chegada do Vanderlei, ele já conhecendo, não só eu, mas como todo o grupo, deu uma confiança muito grande para a gente, desde o início. E como já até respondi aqui, junto com a sua comissão, que é muito qualificada, em poucos treinamentos, parece que as pernas voltaram a ficar vivas de novo. E conseguimos fazer dois grandes jogos aí. E acho que, como o Vanderlei tem cobrado já essa semana aqui, foram apenas dois jogos, faltam dez ainda. Então, temos que voltar a ter sempre essa concentração, a estar sempre desse nível para mais, porque a gente sabe que a reta final do 4 brasileiro é sempre muito difícil. Então, temos esse objetivo, que é manter o Vasco na primeira divisão, porque, infelizmente, foi o que sobrou para a gente esse ano. Um ano que se passou, que foi um ano atípico com tudo o que aconteceu, com essa doença, você ter que contrair um vírus, ter que ficar dez dias fora, depois voltar e em dois dias ter que jogar. Então, acho que foi uma loucura, foi uma situação inédita para todos, não só para a gente aqui, mas para todas as equipes. Então, a gente fica frustrado pelo ano que se passou, mas temos esses dez últimos jogos para manter o Vasco na primeira divisão. E aí sim, se Deus quiser, dar continuidade nesse trabalho com o Vanderlei. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que o Dieguinho tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde, eu volto aí com mais informações para vocês a respeito do nosso Vasco. Chegou até aqui? Dá aquela moral, deixa o like, que é muito importante para o vídeo chegar para mais vascaímos. Se não gostou do vídeo também, não tem problema, pode deixar o seu dislike, que o Dieguinho é um cara democrático. E vai, se inscreve aí no canal, dá essa moral, chegamos à marca de 175 mil vascaímos aqui no canal. E a sua inscrição é muito bem-vinda, para a gente poder crescer cada vez mais a nossa família e ganhar cada vez mais voz e mais força para ajudar o nosso Vascão, beleza? Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. E agora que eu vou me diga em volta. Vasco, tamo junto. Valeu, fui!